Olá galera, eu sou o Miltinho, aluno do professor Paulinho Márcio daqui da cidade de Campos de Goitacase. Eu vou aplicar para vocês aqui as duas escalas maiores que eu aprendi no DVD volume 1 do curso do professor, ok? Eu vou aplicar para vocês aqui as duas escalas. Essa foi as duas escalas maiores, ok?